Infelizmente, falando sobre mais uma tragédia no Lago de Furnas. Na noite deste sábado, na região conhecida como Cachoeirinha, no município de Capitólio, uma xalana acabou virando e duas pessoas morreram. De acordo com a Marinha do Brasil, uma lancha com 14 passageiros a bordo apresentou problemas mecânicos e solicitou o apoio de outra embarcação nas proximidades para resgatar os passageiros. Então, uma xalana com outros 10 passageiros foi ao encontro da lancha deriva e no momento do transbordo dos passageiros, a xalana não suportou o peso e acabou virando. O delegado da Polícia Civil, Marcos Pimenta, falou sobre a ocorrência. A Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada na noite de ontem visando ao deslocamento do setor pericial da perícia técnica do plantão de passos até as águas da represa de Furnas, no município de Capitólio, uma vez que havia uma ocorrência naquele local em que uma embarcação apresentou problemas técnicos e foi socorrida por uma nova embarcação, uma xalana. As pessoas ingressaram nessa xalana, que estavam na lancha, entraram na xalana, subiram na xalana, a qual não suportou, não teria suportado esse peso, esse novo peso. E parte dessa xalana veio afundar, assim dizendo, para ficar mais claro. Pessoas que eles estavam acabaram caindo nas águas e, infelizmente, um senhor de 62 anos e uma mulher de 22 anos vieram a óbito. Os corpos foram retirados do local, tanto pelo bombeiro, militar, pela Marinha do Brasil. O SAMU também esteve ali para tentar reanimá-los. E depois, posteriormente, esses corpos foram encaminhados ao IML da Polícia Civil na cidade de Passos, periciados mediante necrópsia e liberado para os seus familiares. A Polícia Civil de Minas Gerais, pela Delegacia de Piuí, que é a comarca dos fatos, já instaurou um inquérito policial visando apurar toda a dinâmica e eventual responsabilidade do caso. É importante se alentar que até o presente momento, a atenção da Polícia Civil foi identificar e liberar os corpos para os familiares. E neste segundo momento, agora, vai averiguar se houve ou não uma responsabilidade de terceiros. Bem, as duas vítimas fatais foram Lauro Xavier Berbel Jr., de 62 anos. Ele era natural de Penápolis, interior de São Paulo, mas residia em Guarulhos. E também Isamara Pereira Messias, de 22 anos, natural de Machado, mas que residia em Paraguaçu, no sul de Minas. De acordo com o SAMU de Piuí, outras três pessoas sofreram apenas escoriações leves e foram socorridas no local do ocidente e passam bem. A Marinha do Brasil informou que serão emitidas notificações aos proprietários e condutores para que prestem esclarecimento sobre o ocorrido e providenciem a reflutuação da xalana. Ainda de acordo com a Marinha, um inquérito administrativo será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do ocidente, bem como colher ensinamentos para reduzir a probabilidade de situações parecidas no futuro. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que, paralelamente à investigação da Marinha, a delegacia daqui de Piuí irá instaurar um inquérito para apurar os fatos. Fica aqui toda a nossa condolência da Onda Oeste aos familiares das vítimas fatais de mais uma tragédia, de mais um acidente em Capitólio. Fica aqui toda a nossa condição.